Tchau, rapaziada Galera, faz tempo que eu queria gravar um videozinho aí, tinha esquecido o assunto Mas eu percebi em alguns videos O microfone tá mesmo apertando aqui na Percebi em alguns videos, galera Situações de acidente Quando o cara leva um fechado ou alguma coisa do tipo assim E muitas vezes em vez de o cara se preocupar em frear Antes disso ele vai logo buzinar E o cérebro, galera Num momento desse assim, é difícil ele pensar em duas coisas ao mesmo tempo Então Quando a galera faz isso aí, vocês veem que quando eles fazem isso Eles batem Eles esquecem tudo e batem E só lembro de frear É, então eu ia dizer a você galera Isso aí é Quando você pensa em frear Logo em buzinar Você pode olhar meus videos aí Pode olhar meus videos aí Tem um que eu, com ABS Uma freada brusca galera Se você não se concentrar na freada E você for pensar em buzinar ainda Você vai se acidentar Então não faça isso galera É uma situação extrema Você não vai pensar logo em buzinar não Porque eu já vi uns 3 videos O cara entrando Inclusive um com o cara Vem devagar Dava totalmente pra ele parar Mas ele pensa logo em 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 buzinar E Toma Ele levou uma queda Você vê que Eu vou ver se eu acho esse video Vou postar aí pra vocês verem Que notariamente isso aí foi porque Ele foi pensar em buzinar Em vez de frear Eu digo isso porque Eu já passei por situação assim E se eu fosse pensar em buzinar Eu teria batido galera Eu tô dizendo pra experiência Teve uma aí que É Salvo pelo freio ABS Uma coisa assim Vocês podem olhar aí Que eu fui tentar na Z9 Você sentou uma chamada E O O carro entrou Amigo Naquela hora ali O cara tem que estar concentrado No que vai fazer Se você se concentrar em buzinar Não sei se é acidente Isso é uma coisa que É bem lógica Sabe Eu tô falando aí porque Pra você se condicionar Isso Uma situação dessa Você não vá com onda de Ah vou frear Vou buzinar Se concentra em parar a moto Sei que a maioria sabe Mas eu já vi uns 3 vídeos Com uma lezeira dessa aí O cara E bateu Então é isso aí galera Não faça isso Mais um videozinho Tamo junto É nóis Deixa um like aí galera Pra contribuir Agradecer a galera Que sempre tá junto Tá aí Reno É Meu brother Reno aí Um forte abraço Amigão Reno aí Valeu mesmo Tem um molecão aí Que me segue Eu acho que tinha Uns 300 500 inscritos Sei lá O nome dele é Caleb E tem outros aí Um outro aí galera Val JC É E eu gosto demais do Val Cara Bom Viu Humilde E tá isso Pra não ficar muito longo Vou desligar aqui Espera esse povo Entrar aqui Que eu vou direto Coisa linda aí IBM É nóis galera Tamo junto Vou desligar